Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Nós estamos na comunidade esquerda monarquista. Isso mesmo, esquerda monarquista. Por que que esquerdista não pode ser monarquista? Pode sim. E eu vou explicar pra vocês por que que esquerdista pode ser monarquista. Na verdade, a esquerda e direita foi inventada na República. Antes da República não existia a esquerda e direita. Com a República eles fizeram a esquerda e direita justamente para fazer com que as pessoas se odiassem, separar a população, fragmentar a população. Mesmo ao longo da história do mundo, existia na Rússia uma monarquia de esquerda. E o que seria isso? Pessoas que tinham tendências a olhar mais o lado humano, mais o lado da ajuda humanitária, mais o lado do pobre, mais a assistência social, que podemos traduzir então na esquerda. A esquerda, a verdadeira esquerda, a esquerda que não é extremista, ela tem sentimentos bons, não de domínio da população e escravização, como nós estamos vendo na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte e na Síria. Países de esquerda, de domínio de esquerda, que houveram e fizeram um massacre no mundo. Hitler era de esquerda, Mussolini era de esquerda, ou seja, foi mais de 120 milhões de mortos nas mãos da esquerda extremista. Não é esquerda, não é esquerda de trabalhadores, pessoas que trabalham e querem um país melhor. Então, nós estamos na comunidade de pessoas trabalhadoras que querem um rei ou um imperador, no caso do Brasil é um imperador, que tenha uma chefia de governo, um primeiro-ministro de esquerda. Você pode ter o Ciro Gomes como ministro, você pode ter o Lula, você pode ter a Dilma, você pode ter o Alckmin, que é de esquerda, você pode ter o Aécio Neves, que é de esquerda, você pode ter a Marina Silva, que é de esquerda, você pode ter vários personagens e vários líderes de esquerda num regime monárquico. Então, não é loucura, pessoal. Um esquerdista ser monarquista é perfeitamente natural e deve ser desta forma. Inclusive, gente que é comunista, que se diz comunista, o que é o comunista? Que realmente quer a dominação, quer a escravização das pessoas. Muitos comunistas se tornaram monarquistas. Nós temos líderes da monarquia que eram comunistas e passaram a ser monarquistas. Não deixaram de ter sua luta da esquerda como um sonho, como uma possibilidade muito maior na monarquia, mas, ao mesmo tempo, quer restaurar o regime que não tem rabo preso com o político. Qual é o problema do Brasil em relação à esquerda? Porque o esquerdista, ele arriscou no PT, não deu certo. Arriscou no PCdoB, não deu certo. Arriscou no PSOL, não deu certo. Arriscou no REDE, não deu certo. Esse povo não teve os seus desejos satisfeitos. E vendo que a política não presta, eles se puseram a lutar pela monarquia que terá, realmente, uma família imperial sensível aos problemas, tanto da esquerda quanto da direita. E o movimento monárquico é contra o extremismo, tanto de esquerda quanto de direita. Então, para nós, não nos apetece a alma termos extremistas. Nós queremos pessoas trabalhadoras e que pensam no melhor para o país. os famosos patriotas. O monarquista é um patriota, ou seja, é uma pessoa que luta pelo bem-estar de todos. Ele quer o bem-estar de todos os brasileiros. E a monarquia, ela obedece exatamente esse princípio de governar para todos, porque o imperador, no caso, no Brasil, não tem partido político, ele é apartidário, ele é apolítico, ele também não participa de partidos e nem de grupos dominantes. Então, nós temos uma família imperial independente de qualquer esquema, qualquer sistema. Então, nós podemos ver que a monarquia é o ideal para a esquerda. E, com certeza, a família imperial vai governar também para as pessoas sensíveis. Inclusive, os maiores trabalhos humanitários do mundo advêm das monarquias. Então, não podemos dizer que a monarquia é um sistema insensível e contra os princípios de esquerda. Ela é tanto, favorece a nível de iniciativa e o trabalho, porque as pessoas precisam trabalhar, tem gente que trabalha como patrão e tem gente que trabalha como empregado. A esquerda se titula os empregados. Então, precisa de alguém de dar emprego para essa gente. Porque o Estado brasileiro não tem mais condição de financiar e ajudar ninguém. E mesmo o esquerdista não tem ajuda do Estado e nunca teve. Quem tem a ajuda do Estado hoje são grupinhos ali que querem dominar e mamar nas tetas do povo. Então, nós estamos vendo uma esquerda que não obedece os princípios da esquerda. Então, eu convido vocês a participar aí da comunidade esquerda monarquista. nós não conhecemos os donos desta comunidade, mas posso garantir que são pessoas de bem. Inclusive, olhando aqui a comunidade, você encontra muitos textos interessantes em relação à esquerda e à monarquia. Algumas notícias. do Aécio, que é esquerdista, o pessoal fala não, o PSDB é de direita. Não, é de esquerda. Então, temos aqui diversas reportagens, inclusive, descendo mais, eles apoiaram aqui, ó, uma publicação do Diga Assim e a monarquia. Muitas publicações da monarquia como um todo. Aí, uma esquerda monarquista falando do PT e do PSDB. fala aqui da intervenção militar. A cultura do ódio contra o Brasil. Vejam, senhores, como esta comunidade está divulgando a monarquia. uma enquete aqui mostra o pró-monarquia está aqui, a comunidade pró-monarquia que está sendo divulgado na comunidade. Enfim, são pessoas que estão buscando o que é melhor para o Brasil. Patriotas esquerdistas querendo o bem-estar da nossa gente do nosso país. É isso aí. Se você gostou, não gostei, você aí que é esquerdista, acesse a comunidade escrevendo aqui, esquerda monarquista e vá conversar com as pessoas para vocês terem mais clareza no sentido da esquerda na monarquia. E vinha fazer parte do movimento, você é muito bem-vindo. Nós não temos ideologia partidária, nós temos patriotismo, tudo que é melhor para o Brasil e para o povo brasileiro, nós estamos lutando para isso. Então, venha fazer parte do movimento monarquista e abra sua mente, abra a mente dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, eles precisam entender que a monarquia seria um ótimo aliado, um ótimo benefício para a esquerda. Você ter um rei e você ter um chefe que vai governar a nação esquerdista. Quem sabe o primeiro ministro Ciro Gomes, Lula, Marina ou aquele que você achar melhor que tenha os pensamentos de esquerda. Um grande abraço e até o próximo vídeo e visite a nossa comunidade, canal Monarquia Livre no YouTube e assista os nossos hangouts. Nós vamos dar a você muito mais explicações. Participe lá do bate-papo dos nossos hangouts às 17 horas, todos os dias e vá perguntar, vá tirar suas dúvidas.